Mato Grosso do Sul é o estado que mais apreendeu drogas em 2020. Maconha, skank e cocaína diariamente são apreendidas aqui em nossas rodovias, nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar esses dados na reportagem do Israel Espíndola. As fronteiras secas Brasil-Paraguai e Brasil-Bolívia intensificam o tráfico de drogas. Os traficantes utilizam das rodovias estaduais e federais para trazerem estes entorpecentes aqui para o Brasil. E o resultado disso são apreensões recordes. Só nas rodovias estaduais foram apreendidas mais de 512 toneladas de entorpecentes, como destaca o secretário de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira. Quando nós temos investimentos em todas as áreas das instituições que integram a segurança pública, você consegue oferecer um melhor serviço para a população, não só do Mato Grosso do Sul, mas de todos os países. Nas rodovias federais não é diferente. Esta é a BR-262, que liga o Estado à região sudeste, um dos principais destinos deste entorpecente. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização e o resultado da apreensão também chama atenção. São mais de 3 toneladas apreendidas de cocaína e mais de 280 toneladas de maconha. É devido ao grande volume de veículos que transitam pela rodovia, então facilita eles estarem ali no meio, onde dificulta a fiscalização até então, você visualizar veículos que possam estarem transitando ali, carregando algum ilícito. E este número só vai aumentar até o final de 2020. E aí Tchau, tchau.